salve pro players sejam muito bem vindos ao gameplay de noob eu sou o rick o noob trazendo pra vocês hoje o quarto episódio da série de gameplays do mmorpg perfect world mobile trazendo pra vocês aí a versão do android e nesse episódio vamos realizar mais algumas quests subimos alguns níveis aí da nossa personagem nessa aventura que tá magnífica muito nostálgica lembrando demais aí o nosso saldosíssimo perfect world clássico e você já sabe meus amigos se vocês gostarem do vídeo deixem o seu like compartilhe o vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui clique no botão inscrever-se e venha fazer parte da família gameplay de noob lembrando sempre de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui do canal bom pessoal já falei demais bora para o vídeo bom pessoal vamos então da continuidade que essa quest trilha do cultivo vamos clicar aqui iniciar cultivo e vamos encaminhar ali para o próximo npc para dar continuidade nessa quest bom pessoal como esse jogo já está nos episódios anteriores já havia feito dessa forma os diálogos já estão todos traduzidos aí em português então é totalmente desnecessário que eu traduza para vocês aí então fiquem aí com a legenda em português o jogo está todinho praticamente em português então é totalmente desnecessário essa minha essa minha tradução aí malemai porca né do inglês para o português então já tá ali o texto quem quiser acompanhar a história lê o texto ali tá eu vou ficar procurar ficar em silêncio nos momentos que tiver esses diálogos ali se você quiser acompanhar o áudio falado ou então o texto escrito beleza pessoal bom vamos clicar agora aqui em fale com o aspirante das de sabe dar sabedoria e vamos acho que é bem do lado aqui o npc ó há lá embaixo Você é o Seeker. Você chegou longe. Os deuses foram o direito de escolher você como seu veste divino. Veste divino. Desde o tempo antigo, os deuses foram escolhidos alguns excepcionais para servir como seus veste divinos, dando-lhes um poder espiritual espiritual. Os heróis de diferentes races começaram todos como os escolhidos pelos deuses. Você pode ser escolhido, mas seu poder está apenas começando a crescer. O caminho da cultivação é um longo e difícil. O preço que deve ser pagado para passar a porta separando a vida e a morte, e chegar ao reino da imortalidade, é além do imaginamento mortal. Você vai precisar chegar ao base, ao inspirado, ao abençoado, depois ao bendecido, ao sábado, ao abençoado, e, finalmente, ao ensino, para ser considerado um verdadeiro Seeker. Eu vejo que você já tem os fundamentos fundamentos abaixo, e poderá ser capaz de ascender ao inspirado em breve. algo estranho está acontecendo nas águas próximas. As criaturas estão crescendo mais agressivas. Algumas pessoas acreditam que eles têm visto as coisas assustadoras no ar. Você gostaria de olhar para nós? O hermito da cidade do Lost também está investigando a questão. Se você encontrar algo, por favor, deixe ele saber. Vamos dar sequência em Distúrbio e investigue embaixo d'água. O jogo está muito bonito, graficamente falando, está muito bonito. Lembrando muito o Pw do PC mesmo. Está praticamente um Pw, digamos assim, levemente atualizado, e com as capacidades mobile, dentro das capacidades mobile. Porém, o jogo ainda tem alguns bugs. Vocês podem reparar, isso acontece não somente na emulação aqui no memo, mas também eu testei isso aí no Pw, no celular também. dá umas bugadas de vez em quando, de vez em quando dá umas travadinhas. Eu acredito que seja devido justamente ao gráfico. O gráfico está bem caprichado. Mas, fora isso, o jogo está muito da hora, está muito jogável. A história está bonita, está bem interessante. E recomendo aí para quem gosta de um... Quem curte Pw, principalmente, você vai ter uma grande dose de saudosismo jogando esse game. Bom, vamos agora aqui, procure o Eremita da Cidade dos Perdidos. Que 서�pGO Nunca será um adolescente. Ou seja, o leite da Cidade dos Perdidos. Isso de graças que você assiste em pescaisse... Para você continuar com certeza, ac Butress. E. Um Mundo, você será uma grande heróa. É valer. advise-feira com os melhores do �排ante. A hairpin? Could it be? Quick, hand it over. A hairpin? Could it be? Quick, give it here. We cannot let this evil creature go on, harming other souls. Go and put him out of his misery. Now let's go to Ginete Decaptado. Aquele detalhe, né pessoal? O jogo está praticamente todo com auto-run. Se você não gosta, eu particularmente não gosto, vocês sabem disso. Mas fazer o que, né? Vamos utilizar esse recurso, infelizmente. Da hora o mob, hein? Da hora esse mob aí. Ginete Decaptado. Alma do Cavaleiro sem cabeça enfurecido. Caramba, não está muito fácil de matar, não. Embora eu esteja com bastante golpes aqui já, eu tinha o chefe anterior, mas eu tive apenas dois ou três ataques. Esse aqui eu tenho mais alguns aqui, tem os meus e os do Pet, né? Está atirando, mas ele está atirando um pouco de mim também, né? Então, de certa forma, é certeza de ganhar aqui, com certeza. Ela está morrendo. Já era. É, a princípio... Opa, o que que vem aqui? Botas noturnas. Cajado noturno. Legal, vamos equipar. T have the quest tracker to auto-navigate to the next quest objective. Chadwick, is it really you? Oh my, oh, darling, you can't even rest in peace after death. Os Wraiths têm construído um escravo vilinho debaixo da água Para controlar os corpos dos mortos Inclusive o General Chadwick e seus homens É também atraindo monstros próximos Por algum tipo de futebol, Chadwick's hairpin veio para a resta na parte da água E ele voa a área perto da área O caminho da reencarnação se torna A fortuna é fechada E o homem que abhorram o mal na sua vida Se tornou o que ele mais odia O que ele agora vai ser uma felicidade Mas isso é apenas o ponto de futebol da reencarnação Nós devemos remédio o dano que eles enfrentaram no mundo perfecto Descubra as razões por trás da sua reencarnação E corte todos os pontos de entrada Para alcançar isso, você vai ter que ser mais forte Oh droga, isso aqui está sendo um bug recorrente Já aconteceu comigo, eu vou clicar aqui em reviver iniciante Já aconteceu comigo, não é a primeira vez Segunda ou terceira vez que isso ocorre Você está falando com o NPC Sendo uma área que você julga segura E um mob vem e te mata do nada Ou você morre do ataque de um mob do nada Eu não reparei agora aqui Eu acho que não é nenhum PK Eu não sei se tem modo PK nesse jogo Eu acredito que não seja outro player que fez um PK comigo Eu acredito que tenha sido alguma morte aí Por algum mob, algum mob seguiu Sei lá, não estou entendendo Mas já é a segunda ou a terceira vez que isso ocorre Infelizmente, deve ser algum bug Tomara que isso venha a ser corrigido futuramente Bom, o que será essa torre da origem? Vamos ver aqui o que temos aqui Ah, legal É como se fosse o cultivo que temos no PW normal No PW clássico É exatamente isso Nós ganhamos algumas habilidades passivas ou não E aqui a gente pode aprimorar Aqui ganhei mais três aqui E posso aprimorar também Bem interessante, bem legal A forma de se apresentar aqui o cultivo nesse jogo É, você começa ali no base Vai no inspirante e vai subindo ali Bem legal, bem interessante Bem legal mesmo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 Eita, quem é a Lulizinha aí? Kawaii. Sugoi Kawaii Nessu. I conquered this mountain. I planted this tree. Um, what's the next line again? Hey! Who are you, intruder? Oh, you're the new chosen one. Why are you bullying these poor little things, huh? You must learn you can't force the soul connection. You have to approach them gently and quietly. And try to feel their emotions. But of course it didn't work. I'm an expert. But of course it didn't work. I'm an expert. I'm the famous, world-renowned, powerful queen of them all. What's that look on your face? A communication spirit can be experienced, but it's very hard to explain. When you cut on quickly, you have potential. Well, you know how to communicate with spirits now. Maybe you should start thinking about taking on those mutant beasts. In order to subjugate a beast's soul, you'll need the monster map. You can use it to order them to do your bidding. A monster map is a scroll that was left by ancient deity. Those chosen by the gods are able to use the magic on the scroll to perform spirit communication. I'm sorry. I'm sorry. Go on. I'm sorry. You have no idea. I'm scared. da continuidade nessas quests principais, nós vamos ter que voltar ali para fazer Oráculo, Aquospirito e Sem Guarda, a gente vai fazer lá na área anterior onde a gente já estava. Mas isso vai ficar para o próximo episódio e aí depois que a gente fizer essas duas quests que ficaram da área anterior, a gente volta para cá, para Mapa de Monstros. Beleza, pessoal? Vocês já sabem, acompanhem aqui toda sexta-feira às 9 da manhã, uma aventura diferente aí dos nossos MMORPG Mobile que nós estamos fazendo no momento, Perfect World Mobile, Toran Online, Alchimia Story e também aí o EL Chronicles. Fiquem ligados que todas as sextas-feiras, às 9 da manhã, tem uma aventura nova de um desses games aí, beleza, pessoal? Bom, é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, pois o like fortalece demais o canal e nos ajuda a entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E se você é novo por aqui, clique no botão inscrever-se e venha fazer parte da família Gameplay de Noob. Lembrando sempre que o Noob aqui sou eu, vocês são todos pro-players. Mais uma vez, muito obrigado a todos por assistirem o vídeo até aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima! Música 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 Música